Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de falar sobre mais uma contratação que o Botafogo acertou para a temporada 2021 Estou falando do lateral esquerdo Rafael Carioca de 28 anos de idade Que estava no Vitória da Bahia e está chegando para ser mais um atleta do Fogão No vídeo de hoje vou trazer os números do jogador na última temporada histórico Na carreira mapa completo de cruzamentos E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do Alvinegro Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever na FPTV E deixar aquele like no nosso vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Isso ajuda demais, o meu trabalho é continuar crescendo, beleza? Te lembrar também pessoal que esse vídeo que você vai assistir, esse scout É um oferecimento do Rafa's Conversation Club, clube de conversação de inglês 100% online, inscritos no canal tem 10% de desconto e membros da FBTV tem 20% de desconto Tem link na descrição, tanto para o Rafa's Conversation Club, quanto para os nossos planos de memos Já viram que as nossas três categorias de planos de memos te dão vantagem Como por exemplo desconto no Rafa's Conversation Club Emojis exclusivos, possibilidades de um grupo no WhatsApp comigo onde rola resenha Análises exclusivos e também a concorrer a prêmios mensais Esse mês de março, iniciozinho de abril, final de março Vai sair uma camisa oficial da seleção brasileira, aquela que custa 300 reais Vai sair para você por apenas R$4,99, você já pode concorrer Tem link na descrição, tem QR Code passando na tela, tem botãozinho para quem estiver no computador Essa chance é imperdível, hein pessoal? R$4,99 para ganhar uma camisa de 300 reais, beleza? Deu os recadinhos, fiz os pedidos Podemos começar com os números de Rafael Carioca Na tela Vamos nessa, pessoal Números do jogador na temporada 2020 Lembrando que ele tem 28 anos de idade 1 metro e 75 E atuou durante todo 2020 pelo Vitória Vamos lá 29 jogos para o atleta na temporada 24 como titular 3 gols marcados 1 assistência 24 passos para a finalização 97 cruzamentos com uma taxa de acerto de 15% Pessoal, quem tem acompanhado Os FB Scouts já sabem se esse número é bom ou ruim Mas fiquem tranquilos, vocês que chegaram aqui agora Vai ter uma artezinha para a gente poder entender um pouco melhor Esse fundamento Recuperou a bola 187 vezes Uma média de 7,2 A cada 90 minutos Ganhou 58% das disputas Dos duelos Por cima Cometeu 37 faltas Tomou 6 cartões amarelos E foi expulso Uma vez o nosso poçante Rafael Carioca Bem pessoal, vendo esse quadrinho dá para a gente ver que ele até entrou em campo Dá para dizer que 40, 50% Dos jogos do Vitória Na temporada O Thiago Carleto, também outro velho conhecido Da torcida do fogão Era o dono da posição do Vitória Ele se transferiu, saiu Do clube durante a temporada Depois o Rafael Carioca assumiu A posição E dá para dizer que ele teve um 2020 apenas regular Com muita boa vontade A gente consegue dizer que ele foi regular Ao longo de 2020 Não teve grandes momentos Também não chegou a ser uma peça completamente Desastrosa Teve até índices defensivos um pouco interessantes Com a camisa do rubro negro Mas no geral o ano 2020 não foi lá essas coisas Para o Rafael Carioca Beleza? Falei da questão dos cruzamentos Aquele fundamento que o pessoal sempre Me pergunto então para não ter dúvida Já que promessa é dívida Aqui na FBTV Na tela Para vocês verem Mapinha de cruzamentos Pessoal do Rafael Carioca Em 2020 Para quem não conhece essa arte Esse quadro Da FBTV Eu separo a lateral do campo Em quatro zonas Galera Zona da linha de fundo Zona da entrada da área Intermediária E Meio campo Aí tem a legenda no meio Você consegue ver quantos cruzamentos O jogador fez de cada parte do campo Quantos geraram Finalização E quantos Ele acertou O que a gente consegue tirar Desse mapa de cruzamentos Do Rafael Carioca Primeiramente 15% É um número bem abaixo da média Tá bom pessoal? Para vocês terem ideia Normalmente os laterais brasileiros Ficam entre 20 e 25% Que já é um índice ruim Mas é a média Se o lateral acertar Um a cada cinco Um a cada quatro cruzamentos Fique satisfeito Porque essa é a média Do nosso futebol 15% Está abaixo Disso E evidentemente Se ele acertou Pouco cruzamento Pouco geraram Finalização Apenas 7% Dois seus cruzamentos Além de chegar Na cabeça Começou no pé De um companheiro Levou algum perigo Para o gol Dois adversários Beleza? Então Para concluir No fundamento cruzamento Rafael Carioca Não teve um 2020 Muito feliz Esse é o único fundamento Para a gente analisar Um lateral Claro que não Tem jogo defensivo Jogo associativo Até poder De finalização Jogo aéreo Um monte de coisa Mas se não O vídeo vai ficar muito grande Se eu trouxer um quadro desse Uma comparação dessa Para cada fundamento Quem quiser mais dados Sobre o Rafael Carioca Recomendo Grupo no WhatsApp Para os nossos membros Campeões Da RBTV Lá eu posto Bem mais conteúdos Como por exemplo Separei em vídeo Para os membros campeões Da RBTV Vai estar rolando No nosso WhatsApp Assim que esse vídeo For para o ar As últimas 15 vezes Que o atacante adversário Teve a bola dominada E tentou driblar O Rafael Carioca Já é uma pequena oportunidade De você conhecer o atleta E ver um pouquinho Do seu jogo Defensivo Beleza? Mas aqui na RBTV Não tem conteúdo só Para os membros Não Também fiz um compilado Em vídeo Tá no nosso Twitter Nosso grupo no Telegram Link na descrição 0800 Com todas as vezes Que o Rafael Carioca Criou uma boa chance De gol Na temporada Além dos cruzamentos certos Passos para a finalização Quantas vezes ele deixou Um companheiro Em boas condições de marcar Será que foi só com cruzamentos? Lances de bola parada Aparecendo e construindo Pelo meio Pela cancha central Do gramado Tudo isso Você vê lá no nosso Twitter Grupo no Telegram 0800 Show de bola? Retomando A nossa análise Tá bom Felipe 2020 Deu pra ver que foi um ano Assim com altos e baixos Pra gente ser legal Com o Rafael Carioca Mas eu lembro que ele já participou De campanhas de acesso Na Série B Recentemente Como é que foi A sua performance Como vem sendo A carreira do atleta De 28 anos Pra responder Essa pergunta Que eu mesmo estou levantando Jogando Para vocês Na tela Histórico do jogador Pessoal As últimas 4 temporadas De Rafael Carioca Como atleta Profissional Beleza? A gente consegue ver Que não tem entrado tanto Em campo assim Mas vamos lá Temporada 2017 Com a camisa do Vozão 21 jogos 12 como titular 3 gols marcados E nenhuma assistência Temporada seguinte Ele começou pelo Ceará Se transferiu Para o CRB Não conseguiu render muito bem Na Série A Pelo Vozão Fez 33 jogos 29 como titular 2 gols marcados E 2 assistências E a temporada seguinte Que é a nossa temporada passada Digamos assim Acabou de começar A 21 A temporada anterior A que nós vimos No primeiro quadrinho Ele atuou tanto Pelo Red Bull Brasil No Campeonato Paulista Tanto pelo Red Bull Bragantino Depois que começou A parceria E começou A Série B E aqui por mais Que ele não tenha entrado Muitas vezes em campo Dá pra dizer Que foi a melhor temporada Recente Da carreira Do Rafael Carioca 27 jogos 26 Como titular Não marcou Nenhum golzinho E deu 4 assistências Foi a primeira temporada Que ele passou Sem fazer um gol Recente Todas as lutas Ele balançou as redes Algumas vezes Mas teve uma atuação Razoável Na campanha Do ACA Conseguiu contribuir Com algumas assistências Para a equipe paulista Já 2020 Já vimos os números Não preciso ler Novamente Voltando pra mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da contratação De Rafael Carioca Para o Botafogo Pegando esse histórico Que a gente acabou De ver a última arte Nosso quadrinho A gente consegue identificar Que pelo menos Entre mortos e feridos O Rafael Carioca Tem duas campanhas recentes De acesso No currículo Tanto com o Ceará Quanto com o Red Bull Bragantino Na temporada De 2019 Vou focar na mais recente Que foi em 2019 Com o Red Bull Bragantino Acredito que a diretoria Do Botafogo Esteja contratando ele Mais por isso Do que por 2020 Ele não foi titular Tá bom? O Aderlan Foi o lateral direito Titular Da equipe paulista Mas quando ele foi Selecionado Quando ele teve uma chance De entrar em campo Ele até fez Uma Série B Aceitável Com a camisa Do Red Bull Bragantino Em 2019 2020 Pelo Vitória Que é a última impressão Que é onde o feedback Da galera Costuma aparecer Dos torcedores O pessoal troca informações Nas redes sociais Não teve Um 2020 Muito legal Rafael Carioca É um lateral Que já sofreu Com problemas Físicos Nas últimas temporadas É um cara Muito inconstante Defensivamente Ele até foi bem Na temporada 2020 Pelo menos a nível De estatísticas Mas no geral Não costuma ser assim Não foi bem Nos cruzamentos Como nós vimos Também pra não falar Que eu tô só Corletando o jogador É um cara É um cara que tem Um arremate Muito forte Pra finalizar De média distância Pode sim Ser uma peça Importante Para o Botafogo Não fez gols Em 2019 Mas praticamente Todos os seus gols Em 2020 2018 2017 Foram Com arremates Muito potentes De média distância Tem esse ponto Positivo O jogador Mas tá bom Falei um monte De carácter Pra sair de cima do muro Pessoal Por mais que tenha O chute potente Num contexto geral Eu não gosto Dessa contratação Do Rafael Carioca Tem sempre frequentado A Série B É verdade Mas sempre Com muitos altos e baixos Até quando as campanhas De acesso Que ele fez Ele acabou ficando Mais no banco Do que jogando Como atleta principal Das suas equipes É um cara de composição De elenco no máximo Para um time de Série B Sinceramente Acho uma contratação Um pouco preguiçosa Da diretoria Do Botafogo Mas vamos ver Como ele se sai Ao longo Da temporada Beleza pessoal Mas essa foi a minha Opinião Quero saber de você Torcedor Se você gostou Desse reforço Se você já conhecia O atleta Se você já conhecia A FBTV Se gostou Da minha análise Se você vai dar aquela moral Se inscrevendo Deixando o like E mandando Para todo mundo Torcedores do Vitória Vocês também são muito bem vindos Estão sempre em peso Aqui na FBTV Galera do Ceará Também que já conhecem Mais o jogador Comentários abertos Para vocês darem um spoiler Para a torcida do Botafogo Do que vem por aí Beleza Então fechei a tampa Do nosso scout Sobre Rafael Carioca Espero muito Que vocês tenham gostado Esse é o momento Pessoal de link Na descrição Para o Rafas Conversation Club E para conhecer Os nossos planos de membros Não vai perder a chance De ganhar A camisa da seleção brasileira A camisa oficial Da nossa seleção Beleza Então um grande abraço A todos E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri